E hoje para vocês um Volkswagen Fusca 1994, essa cor é o prata lunar, carro com apresentação muito boa, rodas no padrão correto, pneus QL meia vida, lanternas no padrão exato também, tricolor, pintura em bom estado e também estrutura em muito bom estado. Mecânica 1600, carburação dupla, inclusive com a numeração correta e também com as etiquetas intactas. E uma curiosidade interessante, essa aleta de ventilação, ela aciona quando o motor aquece, inclusive fizemos um vídeo dela funcionando e é exclusiva no Itamar de 94, não sei o motivo, mas 93 não tem, 95 e 96 também não. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam por favor, tá? Pela nossa memória é isso aí. O carro tem pintura muito boa, como eu disse, está com as faixas no padrão correto, os faróis originais CBE, lanternas também originais e seu interior com os bancos originais e o tecido no padrão também original. Esse carro é o modelo luxo, né? O grupo 2, que possui carpetes nas forrações, volante espumado e também o relógio original de fábrica. Carro é em Belo Horizonte, documentação obviamente dia e apto inclusive a viagens. 319-8836-9733, esse é o meu telefone para você ter acesso às fotos e também para entrar em contato para tirar quaisquer dúvidas e também fechar o negócio. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br ou me chame no WhatsApp citado há pouco, que eu envio também o conteúdo. E o Mosquito adora carro claro, né? Sai daí, ó. Isso. Os vidros do carro são originais, exceto pelo parabrisa, que já foi substituído. Estribos também no padrão correto e ele tem todas as etiquetas autodestrutíveis, ainda intactas com as numerações. É isso aí, meus amigos. Quaisquer dúvidas é só me chamar. Carro é em Belo Horizonte. Um abraço a todos. E acesse gustavobrasil.com.br para mais novidades. Valeu! E aí Obrigado.